Eu tô avaliando a comida tradicional de cada país ao redor do mundo pra descobrir qual é a melhor de todas. O país de hoje é a Inglaterra e o prato escolhido foi o Fish and Chips. Meu nome é Chef Yacht e você começa colocando um copo de farinha num pote, um pouco de fermento e meio copo da cerveja mais cara que você tiver em casa. Agora pega um filé de peixe bem bonito e passa ali na farinha com sal e depois na nossa misturinha. Manda pro óleo em fogo médio por 5 minutos ou até ficar douradinho. Já aproveita pra fritar as batatas palito no óleo quente. Na hora de servir é só colocar o peixe no prato junto com as batatas e um pouco de molho tártaro. E é a hora da verdade. Nossa, é super gostoso! Mas o problema é que tem muita gordura e é muito pesado. Então a nota final é um 5 redondo.